Enquanto Jair Bolsonaro afunda no escândalo das joias e com vários dos seus comparsas presos, o presidente Lula cresce em popularidade em decorrência da sua política altiva e ativa. Com a retomada dos programas sociais, com novas medidas para destravar a economia, como o PAC, com o protagonismo internacional que o Brasil readquiriu depois de ter virado um párea, o reinado do fascista, entre outros avanços. A quarta rodada da pesquisa Genial Quest desse ano mostra que o governo do presidente Lula tem agora a aprovação de 60% dos eleitores brasileiros, uma alta de 9 pontos percentuais na comparação com a sondagem de abril passado. Conforme enfatiza Felipe Nunes, fundador e diretor da Quest, o Instituto, aspas, o crescimento da aprovação do presidente alcança até mesmo setores reconhecidamente antipetistas. Na região sul, onde Lula e o PT são derrotados desde 2006, a aprovação subiu 11 pontos percentuais em relação a junho, de 48% para 59%. Já no eleitorado evangélico, que votou em peso no Capetão em 2022, pela primeira vez na série da Quest, a aprovação do governo petista é maior do que a desaprovação. Primeira vez, 50% a 46%. Até entre os mais ricos, a avaliação positiva também cresceu nesse período. A pesquisa confirma uma mudança paulatina de opinião entre o eleitorado do ex-presidente fascista e corrupto. Aspas. Batizados de Lula-Naro, os eleitores que votaram em Jair Bolsonaro, mas aprovam o governo do PT, agora somam 25% no segundo mês consecutivo de crescimento da aprovação do governo neste segmento de eleitores de Bolsonaro. A aprovação era de 22% em junho de 23 e 14% em abril de 23. Destaca Felipe Nunes. Para o sociólogo e pesquisador, há duas razões principais para essa mudança de comportamento e para a melhora do desempenho do atual governo. Aspas. A primeira é econômica. A avaliação retrospectiva negativa sobre a economia caiu nos últimos dois meses, de 26% para 23%, enquanto subiu a avaliação positiva de 32% para 34%. O principal motor dessa avaliação positiva é a perceptível queda no preço dos alimentos, que ficou mais evidente entre junho e agosto. Se 28% diziam que o preço dos alimentos tinha caído em junho, agora em agosto esse patamar chegou a 36%. Quando olha para frente, o otimismo sobre a economia também cresceu. Passou de 56% para 59% o número de brasileiros que acreditam que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses. Fecha aspas. A segunda razão são as chamadas entregas do presidente. O atendimento, diz os anseios, das demandas populares. Outro fator que contribuiu para o crescimento, diz o Felipe, para o crescimento do governo foi a alta aprovação nesse terreno, tipo o plano safra e o desenrola, anunciados nesse intervalo entre as pesquisas. Esses planos receberam alta aprovação. Programas que começam a agradar o eleitorado, que não necessariamente votou em Lula em 2022. A pesquisa revela que 39% dos eleitores acreditam que Lula é bem intencionado e cumpre o que prometeu, enquanto 37% acha que ele não tem boa intenção. Ou seja, o governo está entregando, está fazendo entrega de vários programas sociais, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, vários programas sociais. Está anunciando mudanças. Esse programa desenrola, por exemplo, para resolver a pendência, as dívidas ativas de milhões de brasileiros. E isso, então, tem impactado positivamente. A população tem sentido à entrega. É isso que a Quest apresenta. Esse vai ser o desafio do governo Lula daqui para frente. Manter a economia se desenvolvendo, destravar, e para isso tem que enfrentar os juros elevados do Banco Central e o bolsonarista que comanda o Banco Central, o Roberto Campos Neto, o Bob Fields Neto, e continuar fazendo entregas para a população. Afora isso, era preciso, era necessário, ajudar também na elevação do nível de participação social, na elevação do nível de consciência política e de organização da sociedade. Mas esse é um outro terreno.